Olá pessoal, tudo bem? Eu tô trazendo hoje uma técnica legal, eu vou fazer um bule com esse litro aí e eu vou precisar de arame, um alicate, rolinho de papel higiênico e o litro. Ah, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar o seu like, tá bom? Assim você tá me incentivando e tá me ajudando também para trazer mais ideias para vocês. Como vocês viram, eu já cortei o arame em formato da alça aí do bule e eu tô tirando aquela parte do litro, aquela parte que fica aí em cima, né? Eu tô tirando com a faca, se você tiver uma ideia melhor aí para tirar, você tira, mas eu achei bem legal com a faquinha de serra e eu tirei bem rápido, não demorou e foi... tem que ter cuidado para não se cortar, né? Mas eu consegui tirar bem rapidinho, fui serrando até conseguir a parte de plástico aí também, foi bem legal. Então não tem muito trabalho para tirar, eu já tenho essa técnica aí que eu tiro em todos que eu quero fazer algum trabalho. Peguei um rolinho de papel higiênico, medi aí o tamanho do gargalo do litro e cortei e tô picotando assim as beiradas do rolinho. Gente, como vocês já viram, eu trabalho muito com rolinho de papel higiênico, eu sempre falo para vocês aqui, guarde que é muito útil. Ah, eu não sei o que eu faço, assistam meus vídeos aí, porque eu tenho muitas ideias com rolinho de papel higiênico. Quase todos os meus trabalhos pegam rolinho de papel higiênico. Eu adoro trabalhar com eles. Então assim, são trabalhos legais que eu trago com reciclagens mesmo, que vocês olham assim e dizem, não, nossa, não foi feito disso não. E você pode ganhar um dinheirinho extra, né? Para quem tá desempregado é muito bom. Eu tô aí moldando a boca, né? Do do bule com a fita crepe e o rolinho. Aí eu vou medindo com uma tampinha que eu tenho aqui de um bule de papietagem que eu fiz e dessa tampinha também eu fiz a tampinha desse bule aí que eu estou fazendo. Peguei o molde dela, né? Então, com a cola quente eu vou colar. É um trabalho muito simples, que não tem segredo. Se você tentar, claro que você consegue. Muitas pessoas já estão conseguindo fazer alguns trabalhos meus. Coloca lá no Face aí, diz que foi inspirado. Às vezes manda mensagem com foto, ó, eu aprendi com você, consegui fazer. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz e também saber que eu tô ajudando muitas pessoas, né? Isso é muito bom, gratificante. Não tem preço isso. Agora eu já tô colando a alça, como vocês estão vendo. A cola quente não segura muito, mas eu reforço com a fita crepe e a papietagem, né? Nesses locais aí do arame eu faço umas quatro camadas de papietagem só nessa parte aí pra reforçar bem. A parte do rolinho também eu faço muitas pra ficar bem durinho, igual madeira mesmo, igual litro. Vou colocando a fita crepe aí, como vocês estão vendo. É, pra dar uma reforçada legal. Então, assim, do jeito que eu faço, não solta de jeito nenhum. Pronto. Aí, como o rolinho é mais grosso, né? É mais... A espessura dele é mais grossa do que a boca do litro, aí ao redor eu tô enchendo de ou papel toalha ou papel higiênico, o que você quiser, que ele molda mais fácil, papel fininho. Aí eu tô enchendo aí pra quando eu fizer a papietagem ficar com o acabamento bem mais bonito, né? Como vocês estão vendo aí, eu tô preenchendo todo. Pronto. Agora é só fazer o bico do bule. Também peguei um pedaço de arame, fui medindo aí. Eu não medi os centímetros porque você faz o tamanho que você quiser e o formato também. Eu gosto muito do bico com o formato de um S. Eu acho muito bonito. Mas tem vários tipos de bico de bule aí que você acha na internet. Aí você faz do jeito que você achar que fica legal. Eu vou moldando, moldando até chegar do jeito que eu quero. Aí pego o jornal, passo um pouco de cola quente e vou moldando aí o bico pra ficar bem gordinho. É um trabalho interessante porque você pega tudo reciclado, né? são coisas que você pode ter em casa e não sabe o que fazer. É só assistir os meus vídeos porque eu sempre tenho ideias com coisas que você tem em casa e você consegue fazer. Trabalho simples e fácil. Agora eu pego o papel alumínio e vou moldando o bico. É muito legal trabalhar com papel alumínio. Vou moldando aí do jeito que eu quero que fique o formato. Gente, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, no grupo de família, de amigos, no Facebook, porque assim vocês estão me incentivando a trazer mais ideias pra vocês. Coloco mais um pouquinho pra ficar bem gordinho. Pronto. Eu acho que agora já tá do jeito que eu quero. Pronto. Está bem legal. Colo com cola quente. Depois eu dou sempre uma reforçada com a fita crepe pra ficar bem seguro. Ajeito direitinho pra não ficar torto. E agora eu vou colocar a fita crepe. Pronto. É isso aí. Tá bem reforçado. Agora eu vou fazer a papietagem com a cola caseira. A cola que eu já dei aqui pra vocês a receita. Jornal. Vocês podem fazer com papel. Qualquer papel que vocês quiserem aí que tiver. Nessa parte aí do gargalo que é o rolinho vocês colocam as três a quatro camadas porque como o rolinho é mole pra ficar bem duro bem resistente nas partes também das emendas do bico e da alça vocês colocam também umas três a quatro camadas no bico também pra não ficar mole e na alça também. Agora no litro basta dar uma camada do jornal mesmo. como vocês observaram aí tenho certeza eu esqueci de colocar o jornal na alça e no na alça do como eu fiz no bico, né? então eu parei a papietagem e fui fazer essa parte aí que eu tinha esquecido mas ainda tá em tempo aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz no bico enrolei o jornal depois eu passei o papel alumínio e ele ficou muito lindo foi um dos trabalhos mais mais bonito que eu fiz assim que eu gostei, né? eu gosto de todos que eu faço porque são coisas novas, né? mas esse daí eu achei perfeito porque eu adoro peças antigas e ele ficou parecendo um bule bem antigo mesmo pego novamente o papel alumínio e vou moldando aí a alça e ela ficou perfeita não precisa nem colocar a massa de biscuit na alça essa técnica aí é muito boa muito legal o papel alumínio já deixa o formato que a gente quer é isso aí gente mais um trabalho da lei da artes e reciclagem pra vocês continuei a papietagem como eu falei façam as três camadas aí no bico e na alça e também no gargalo que é o local do rolinho do papel higiênico pra ficar bastante reforçado a parte das emendas também tem que colocar bastante jornal e já tá ficando o formato do bolo pronto agora eu peguei uma tampinha que eu tenho aqui no bolo de um bolo que eu fiz de papietagem e ela vai servir como molde né pra fazer a tampinha desse novo bolo eu enrolei de papel filme de plástico filme e agora eu vou fazer a papietagem com papel higiênico depois eu reforcei com o jornal no final eu fiz umas quatro camadas de papel higiênico quando ela secou um pouquinho eu reforcei com o jornal eu acho que eu não filmei fazendo com o jornal mas nem precisa ficou uma tampinha bem legal pronto ela já secou e eu recorto com o estilete agora eu vou tirar de dentro tirei e agora vou reforçar com fita crepe as emendas depois eu fiz uma papietagem por cima pra reforçar pronto é aí o bolinho que eu fiz de papietagem reforcei mais um pouquinho agora eu vou passar já secou né agora vou passar massa corrida nela toda e no bule também eu coloquei duas de mãos de massa corrida no bule e na tampa eu gosto muito de fazer o acabamento com a massa corrida porque fica mais forte também mais resistente e dura mais os trabalhos né o acabamento fica bem legal também pronto já fiz agora lixei lixei bem secou claro né depois eu lixei pronto agora vem a pintura aliás vem agora os arabescos né com a forminha de silicone a massa de biscuit é a massa que eu já dei pra vocês aqui a receita tá no canal e eu fui moldando com essas forminhas aí fazendo os arabescos que é bem interessante eu gosto muito de trabalhar com com essa massa de biscuit e com essas forminhas que fica um trabalho rico fica muito lindo muito chique essa daí tá bem ó peguei as forminhas diferentes e fui fazendo né pronto já secou e agora eu vou fazer a pintura agora sim vem a pintura a parte que eu mais gosto bem legal pintei todo de preto com tinta PVA eu pintei com um pincel um pouquinho grosso as cerdas grossas porque é pra pintar a parte do do biscuit né pra pintar por dentro pintei todo não precisou dar duas de mão só bastou uma e agora eu vou passar a pátina dourada aliás a pátina bronze eu achei que ficou melhor a pátina bronze deu um acabamento bem legal envelheceu bem e ficou muito lindo esse trabalho está aí uma ideia da lei da arte de reciclagem pra vocês e não parece que é um litro e ficou um bule muito lindo muito chique e eu amei essa ideia e já tem mais novidades pra chegar pra vocês tá gente aguarde aí o próximo vídeo beijo gente fica com Deus beijo